Menina do cabelo preto Me diz qual foi o arpejo Que fez eu me embaraçar por ti Trazendo no som do desejo As notas viris do teu beijo Segredo que segue calado em mim Caí num caminho sem volta Curvei o espaço na escolta De teu requebrado, certeiro e fatal Cravei meu destino na frota Estrelas, cometas, mil rotas Contigo na imensidão sideral Tem um buraco negro no meu peito Raios e relampejos de um quasar Tem um buraco negro no meu peito Onde o teu amor vai orbitar Por onde tenho passado Os passos que tenho dado Me levam ao início de um meio sem fim De longe te vejo e almejo E sigo por cima do medo Descompassado, sem freio e afim Rasgue os sete céus Teu brilho estrelar Escapa do horizonte Escapa do horizonte E vem me encaminhar Tem um buraco negro no meu peito Raios e relampejos de um quasar Tem um buraco negro no meu peito Onde o teu amor vai orbitar Tem um buraco negro no meu peito Tem um buraco negro no meu peito Tem um buraco negro no meu peito Legenda por Sônia Ruberti